Olá, vamos ver como fica o tempo nessa segunda-feira, dia 26 de junho de 2023 em todo o Brasil. A imagem de satélite nessa segunda-feira mostra pouca nebulosidade em todo o território brasileiro, devido ainda à permanência de uma massa de ar seco. Estabilidades ainda sobre aqui o Amazonas, ainda sobre Roraima, e também algumas estabilidades mais pontuais aqui no leste do Nordeste e também na região Sul. No campo de chuva, as chuvas ainda vão continuar concentradas na região Norte, principalmente aqui no Noroeste do Amazonas, norte de Roraima e também norte do Amapá. Algumas chuvas mais isoladas aqui no norte do Pará e do Maranhão. E na região Nordeste, as chuvas ficam concentradas desde o litoral do Rio Grande do Norte até Pernambuco. Chuvas que podem ser pontualmente fortes, não se descarta chuvas aí nessas áreas. Nas outras áreas mais em azul do mapa aqui, toda essa faixa leste que vai da região Nordeste até o litoral aqui do Espírito Santo. Chuvas também, chuvas passageiras que podem ocorrer aí ao longo dessa segunda-feira. Em toda essa área em branco do mapa, o predomínio ainda da massa de ar seco inibe aí a formação de nebulosidade e também de estabilidade chuva, sem previsão de chuva em todas essas áreas aqui em branco do mapa. Com relação à temperatura, as máximas devem ficar concentradas na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com máximas aí chegando aos 36 graus na região Norte e Nordeste, no Centro-Oeste 35 graus. Já na região Sudeste 34 e na região Sul, as máximas devem ficar aí em torno dos 32 graus. Com relação à umidade, umidade mais baixa aí em toda essa área do Centro-Oeste, pegando também em Sudeste, parte do Sul, com umidades aí no período da tarde chegando aos 20%. Música 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 Música